Josael celulares! Pessoal, no vídeo de hoje é para você que está interessado em adquirir o curso online com os celulares e você que já trabalha na área, você que quer iniciar, eu gostaria de saber da sua opinião Por qual motivo você não adquiriu ainda o nosso curso? Eu gostaria que você comentasse aí abaixo para que eu possa entender e possa melhorar por conta do conteúdo que não te agradou ou por conta do preço, porque estamos passando uma pandemia, realmente a crise está complicada Eu gostaria de saber de vocês se não adquiriram ou porque não se interessaram no conteúdo que contém ou se é porque ou por conta do preço, vocês não estão achando o preço bem acessível, não está ainda no orçamento de vocês Eu gostaria dessas informações para que a gente possa entender melhor e poder melhorar no que for possível Então eu estarei aguardando a resposta de cada um de vocês aí com toda sinceridade e podem responder Se for por conta do conteúdo, pode falar Olha, esse curso eu não quero adquirir porque não me interessa pelo conteúdo que contém Ou se é por conta, no momento, não está podendo adquirir um curso online, comente se é por conta do preço Eu gostaria de saber da sua opinião A sua opinião aqui nesse canal, ela é muito importante Então eu aguardo você, um abraço a todos Josael Celulares Tchau, tchau!